O próximo slide nos traz aqui uma medida que a presidenta tomou, considerando todo esse desafio que nós temos, considerando que a sociedade tem pouco conhecimento de como é a estrutura previdenciária brasileira. Nós precisamos debater mais o que é a previdência social, porque a sociedade ainda, de uma maneira equivocada, vê a previdência como uma organização que tem recursos e o segurado quer ir buscar esses recursos. Ele fala, eu quero me aposentar. E aí ele vai lá e tenta encontrar uma maneira de se aposentar o mais rápido possível, sem levar em conta que o conjunto desses recursos, ou seja, o bolo é de todos. O fundo do regime geral é de todo trabalhador, ele precisa ser cuidado. É aquele exemplo que eu havia dado, nós estamos numa carreta, numa reta, ótimo, só que ali na frente nós estamos vendo uma curva, essa curva é acentuada, ou nós planejamos a curva ou a carreta capota. Então é preciso entender que esse movimento, essa transição demográfica alcança todos nós, já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil é um movimento constante e o planejamento da previdência social, da estrutura de proteção social da sociedade precisa ser planejado. É o nosso objetivo com este fórum que a presidenta editou, através do decreto 8443, que nós estamos debatendo com as centrais sindicais, com as entidades de patrões, as entidades de empregadores e com os aposentados, a necessidade de, com os mesmos números, a partir do mesmo diagnóstico, nós elaborarmos uma proposta sustentável de previdência social que consiga perdurar, que consiga atravessar essa transição demográfica.